Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba Hoje estamos aqui no Seasa, vim pagar umas contas Estou aproveitando minha hora de almoço e vou gravar um vídeo que um amigão aí do canal pediu Sempre comento meus vídeos, sempre dá like E ele pediu aí pra eu fazer um... comentar quais na minha opinião são os bairros perigosos Que não são legais de trabalhar em Curitiba Eu fiz uma listinha aqui e vou passar para vocês Vou começar pela minha casa, no bairro que eu moro O SIC, Cidade Industrial de Curitiba Não gosto de trabalhar no SIC, eu até trabalho, eu geralmente saio dali Mas tem alguns lugares que não são legais de se trabalhar de dia e de noite Até a zona de perigo da Uber, o aplicativo é até bloqueado para chamar nesses lugares aqui à noite A maioria desses lugares que eu vou falar, à noite a Uber bloqueia eles para trabalhar Então o SIC, eu não acho legal Pior ainda, no Sabará, é mais para trás ali do SIC A Vila Nossa Senhora da Luz, terrível Vila Verde, terrível Vila Barigui ali na beirinha do rio, terrível Não é legal de trabalhar O Fazendinha é mais ou menos Tem um lugar ali que é bom de trabalhar, mas tem uns lugares ali no Fazendinha que também não é muito legal Depois, Tatuquara, nem a pauta Tatuquara Ah, Campo do Santana lá para trás, Caximba, pior ainda Não vão, piazada, vocês vão se ferrar Ah, depois, bairro que é mais ou menos, é o sítio cercado Dá para ir levar passageiro, mas eu não pego o passageiro lá Daí junto com o sítio cercado ali tem o Ganchinho, que é tenso E o Osternac, que também é tenso, não curto trabalho ali Pinheirinho é mais ou menos, um lugar ali por perto do terminal e tal, até vai Mas, tu pegar passageiro Pinheirinho, tu vai levar para o Tatuquara Vai levar para o Fazenda Rio Grande Vai levar para o Campo do Santana Vai levar para o Bairro Rinho Ah, mas acontece do Pinheirinho sem ir para o centro, que é legal O que eu não gosto também, Cajuru Não curto trampar no Cajuru Até aquela altura ali da beirada com o Jardim Botânico Onde fica o Hospital Cajuru Ah, ali vai, mas mais lá para frente para o Cajuru Lá, onde vira Vila Oficinas, quase Pinhais lá Não dá para trampar também, pesado Outro lugar que eu não gosto, Uberaba Não curto Ah, Vila Torres, impossível Você vai entrar lá, vai sair, vai sair pelado Vila Torres é a antiga Vila Pinto, para quem não conhece Ah, beirando a Avenida das Torres ali O Capanema ali, aquela favelinha Também não dá para entrar ali, pesado Outro lugar que eu não curto Parolin Parolin, Vila Guaira ali Ah, tem uns lugares ali que também não dá boa, não dá pé, pesado Eu não vou e não gosto Beleza? Então a minha blacklist são esses bairros aí Ah, se você mora em algum bairro desse, me desculpe Mas é... o cara pediu para eu falar qual bairro eu não acho legal Não me sinto seguro para trabalhar Essa é a minha lista Eu moro no SIC, mas não acho legal trabalhar no SIC também Se você aí é motorista aqui de Curitiba Tiver algum bairro aí que eu esqueci Ah, região metropolitana, todas as cidades Eu não curto em nenhuma Além que a tarifa da Uber é 15% mais barato Esses bairros aqui que eu falei Eu achei praticamente todos eles também A tarifa da Uber é 15% mais barato Então não vale a pena vocês trabalhar nesses bairros Se eu esquecer algum bairro aí, pesado Deixa o comentário aí Se você tem alguma observação aí Alguma coisa a falar Também deixa o comentário aí Beleza? Por enquanto é isso, pesado Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser entregador Uber Eats? É o mesmo link Primeiro link Ah... Quer ser motorista 99 Pop? É o segundo link Ah... o que mais? Tá gostando dos vídeos? Dá o like Compartilha Se inscreve no canal Se tiver alguma dúvida, alguma coisa Escreve um comentário aí Tem minha página do Facebook aí embaixo também Pra gente conversar E é isso aí, pesado Tudo de bom pra vocês